Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira aqui no bairro Cazeca, cruzamento da Mário Rezende Ribeiro com a Rio Branco. Segundo as informações aqui passadas, o condutor desta moto, azul, teria vazado o pare e teria sido atingido por dois veículos. Esse aqui vamos mostrar, inclusive aqui, só vamos mostrar aqui, marcas de sangue aqui no local. Esse veículo bastante danificado e o segundo veículo é aquele pare branco. Que foi atingido também. Segundo as informações passadas aqui pelo pessoal, ele saiu daqui em estado grave. A princípio, o motociclista teria avançado a parada obrigatória, colidido com o primeiro veículo, o Fiat Palio. Ao colidir contra o Fiat Palio, ele foi arremassado sob o outro veículo que também vinha logo atrás do Palio, o Corolla. O motorista do Corolla ainda tentou desviar, mas não conseguiu e acabou atingindo o motociclista, atropelando ele. Pelo que foi repassado pela guarnição que transportou ele para o pronto-socorro da medicina, o caso dele é um caso grave. Ele está apresentando um TCE e foi passado aos cuidados médicos para dar andamento no atendimento. Agora, sargento, risco de morte? Então, o estado dele é bastante grave, ele parece que entrou num quadro de parada cardiorrespiratória, mas já está no hospital, a equipe médica já está atendendo. Deus ajuda que não aconteça nada de pior com ele. Então, Obrigado.